Desde o ano passado que saiu essa lei, essa nova lei do governo federal, lá do MDS, que requereu que todos os beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que você não recebe 13º, tem que estar incluso no cadastro único do governo federal. Então, ano passado era o prazo para idosos, mas como teve pouca procura, eles adiaram para até esse ano, né? Então, sim, esse ano é obrigatório para idosos e deficientes. Quem são esses idosos e deficientes que recebem o BPC? O BPC é idoso, é aquele que completou 65 anos e não tem tempo de contribuição, recebe esse benefício. E o deficiente que tem algum tipo de deficiência que não contribui com o NSS, e essa deficiência incapacita ele de trabalhar, ele também recebe esse benefício. Só que ele não tem direito a 13º, tem que ser família de baixa renda e ele não pode acumular. O único que pode acumular é dois benefícios idosos na mesma casa. Um deficiente e um idoso não pode, dois deficientes também não pode. E quem já tiver um tipo de aposentadoria e também não acumula com o BPC. E também, esse tem que estar todo mundo dentro do cadastro único, que é essa nova lei do governo federal. A gente quer deixar bem claro que não somos nós do CRAS, não é o pessoal do cadastro único que está exigindo isso. É uma lei do governo federal, a gente só está cumprindo e chamando esses beneficiários para estar vindo recadastrar. Então, quem ainda não cadastrou no cadastro único aqui no CRAS com a Regina, tem até dezembro deste ano para cadastrar no cadastro único. Então, tem que trazer todos os documentos, CPF, RG, título de eleitor, comprovante de endereço e vir falando qual o benefício que recebe. A gente tem uma lista, no nosso município são 404 beneficiários, são 205 idosos e 195 deficientes. E desse total geral, desses 404, faltam ainda cerca de 75 para fazer esse cadastro. Então, a gente deixa um alerta que tem esse ano até dezembro para estar fazendo. E outro sistema do cadê único, tem dia que ele está ocioso, ele não funciona, tem dia que ele cai. Então, a gente pede para eles irem vindo durante o ano para não deixar tudo para a última hora. E quem não fazer esse recadastramento vai ser cortado. E assim, não é a gente que vai cortar, não é o CRAS, não é a prefeitura, é o governo federal, que é quem faz esse benefício, quem fiscaliza esse benefício. Então, o pessoal que ainda não procurou, vem até o CRAS, procura a Regina, faça esse cadastro, porque se não fizer, é perigoso cortar sim. E tem que estar tudo de acordo com o que é o benefício, tem que ter a renda X, não pode ultrapassar, não pode ter mais benefícios dentro da mesma casa. E a gente pede para o pessoal estar vindo. Onde que os beneficiários devem procurar e quais são os documentos necessários para realizar o cadastro? Então, eles devem estar procurando aqui no CRAS, tanto de manhã quanto à tarde a Regina vai estar atendendo. A Regina é responsável por esse cadastro, porque ele é um sistema onde ela tem acesso, tem senha e ela entra e cadastra esses beneficiários. Tem que trazer todos os documentos pessoais de quem mora na mesma casa, não é só do beneficiário. Se o beneficiário mora mais um neto, mais um filho, mais um sobrinho, mais um parente distante, tem que trazer o documento de todo mundo que reside na mesma casa. CPF, RG, título, comprovante de endereço, carteira de trabalho, o extrato, falando qual o tipo de benefício que ele recebe, tem que fazer o quanto antes esse cadastro.